Cara, primeiramente com certeza tem que se preparar, mas uma das grandes é outro lugar, mas uma dica pra quem tá começando E aí galera, temos aqui na The Board, mano, a feira tá animal, vamos dar um rolê, vamos dar um confere tudo que tá rolando aqui na feira Tem stand, tem muita novidade de prancha, os caras da West Dream sempre representando aí com várias novidades, capa Tem o homem capa, olha aqui, o homem capa, moleque, causando na feira Tem novidade pros fabricantes, prancha, tem uma mini máquina de usinar, mano Mano, tá animal, cara, tem muita coisa, acho que cada ano tá melhorando, a galera de boa aqui curtindo Tem novidade em óculos, vários modelos de prancha, hidrofoil, tem até stand da Harley Davidson Bom galera, tá show de bola, convido a todos que puderem participar dessa feira Se não pôde vir desse ano, pra vir no próximo ano, em cada ano tá melhorando, tá animal Então agora bora curtir, vamos passar pra vocês um pouquinho do que rolou nesse dia irado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí galera, a gente tá aqui agora no Instagram A gente tá aqui na China Island, Mineiro tá fazendo uns autógrafos aí com a galera Tá bem show de bola, a fila tava gigante, agora já deu uma baixada Acho que ele só tem uns 10 minutos Mas a galera tá aproveitando E agora vamos curtir um pouco mais da feira, que tem muita coisa boa O que que você falou aí Dereck? A velha da novinha ali, o cara usou pra pintar a casa, olha lá, olha o que deu Aqui também Aí galera, aqui é o macarrão, coelho e vazado E aí, vou te mostrar pra vocês aí, eu vou te mostrar pra vocês aí, eu vou te mostrar pra vocês aí Mas agora com vocês aí, um abraço pra galera Ó, você acabou, eu vou pintar uma tela aqui já já Eu não acho que agora que tá pintando Isso aí não vai ver A gente tá voltando Vai aguentar E aí E aí E aí A gente é do canal Surf Dicas A gente dá dica de surf pra quem tá iniciando A gente dá dica de surf pra quem tá começando, querendo aprender a entrar nesse mundo Você já é casca grossa, né, que eu tô ligado Bom, muito prazer te conhecer Eu queria que você desse uma dica pra molecada que tá começando Que usa você de espelho como o cara, o casca grossa e tal O que que ele precisa, qual o condicionamento pra começando nesse mundo Se aventurar nesse mundo das ondas maiores e tudo mais Cara, primeiramente com certeza tem que se preparar Nas ondas grandes é outro lugar Mas uma dica pra quem tá começando Tem que se apaixonar pelo esporte Porque onda grande tem que amar muito o que faz Que dói Não é pra qualquer um Mas eu falo que é um esporte que eu amo É um esporte divino É um esporte maravilhoso E eu recomendo pra qualquer um Pra todos que querem Que são apaixonados pelo esporte Que possam entrar no mar grande e entrem É muito gostoso E prazeroso Tipo, a molecada tem muito na cabeça de se jogar sem ter conhecimento É preciso ter um conhecimento antes de sair se tacando em qualquer mar E qual a dica essencial pra tá iniciando além do amor ao esporte Que você tem pra dar pra molecada Além do amor ao esporte, galera Prepare-se Muito treino Muita academia Principalmente uma apneia E surfa bastante Porque a conexão com o surf é essencial Beleza Valeu, Lucas Um prazer, cara Obrigado, Emil Continua aí quebrando tudo Que a gente tá ali acompanhando Valeu Valeu, Bruno Valeu Vamos ao jogo E o Rafael me reconheceu Falou, pô, já vi o canal E tal Pô, que da hora E a gente fez uma parceria Ele me deu um óculos Cara, que eu achei muito genial Vocês vão ver aí no vídeo E cara, só queria agradecer Valeu, Rafael E toda a equipe aí da Tris de Ré Tamo junto Uh Aí esse aqui aparentemente é um óculos normal Tira ele, coloca completamente Trazou ele pra trás Trazou o estipo braço aí Tirou ele Ó, que feira, velho Viagem, moleque Deixa eu mostrar o outro óculos revolucionário Também É melhor de quebrar É melhor de quebrar Esse aqui é um óculos silicone Aparentemente ele é normal Mas ele também não quebra Nossa, que da hora Nossa, trava de luz Não, mas a pessoa tem que ser bonita Nossa, porque não Claro, mãe Vamos ver esse aqui Eu quero ver A gente estrava ele só pra tirar ele aqui, ó Polarizado Tirou ele Dobrou na metade aqui, ó Olha o modo que vem Nossa, putinha Tipo, você que fala na praia Com esse óculos aqui Tu fica só fazendo graça mesmo Pra galera Não, mas a pessoa tem que ser bonita Galera, seguinte Estamos exaustos Então A gente vai encerrar por aqui A feira foi animal A galera tava aqui Laminando A galera tava chequeando naquela sala Foi muito chapado E mais um ano Irado E agora Bora pra casa descansar E Espero que vocês tenham curtido também as imagens É nóis Tamo junto Tchau